Uma das grandes tendências recentes do mercado cervejeiro brasileiro as cervejas de low carb ou de baixa caloria tem invadido as prateleiras de mercado e essa daqui ainda tem um plus de ser sem glúten então você que é portador da doença celíaca ou que tem qualquer tipo de intolerância a glúten ou de repente só tá fazendo mesmo uma dieta e quer escapar do peso na consciência vem comigo, vamos ver se ele é boa mesmo Salve, salve galera, aqui Júlio César, o mouse desbravando junto com você o universo cervejeiro para que a experiência não doura o seu bolso nem assuste o seu paladar hoje trago aqui para vocês a Mistel Ultra, cerveja pro malte a cerveja do BBB inclusive a cerveja que tá fazendo lá o patrocínio que é uma das patrocinadoras oficiais do BBB tá colocando sua cara aí no horário nobre da Globo eu tenho uma playlist aqui no canal que fala de cervejas inclusivas ora eu falo de cervejas sem álcool ora eu falo de cervejas sem glúten e também coloquei lá algumas cervejas low carb e essa daqui pela primeira vez eu falo de uma cerveja low carb e que também é sem glúten confundi um pouco? às vezes sim né não necessariamente uma cerveja low carb também tem baixo teor de glúten e vice-versa apesar delas coexistirem na maioria dos alimentos onde se fazem presente o glúten é uma proteína que geralmente funciona vamos dizer assim na linguagem coloquial como uma cola que dá forma aos alimentos já o carboidrato é uma molécula de energia da qual os organismos se alimentam mas vamos ao que interessa a latinha já está levemente aquecida Amistel Ultra cerveja por malte 4.0 de teor alcoólico sem glúten com apenas 71 calorias na latinha de 269 ml e vamos lá como vocês puderam observar a cerveja não teve uma formação muito avantajada de espuma poderia falar que isso é pela ausência da proteína do glúten e tal mas já bebi cervejas sem glúten que já fizeram mais espuma do que essa daqui certo? então né formação baixa retenção nula ela tem uma coloração amarela claríssima claríssima né passa um pouquinho de palha assim tem até uma aparência de uma cerveja um pouco tanto quanto aguada assim né uma cerveja bem aguada há um tempo atrás falei da Michelob aqui na cor eu acho que ela está bem parecida com a com a Mike Lob Ultra também que eu provei alguns algum tempo atrás vamos aos aromas ó aqui nos aromas ela traz bastante traz malte né acredito até que ela tem um traço aqui talvez do processo que utilizam pra retirar o glúten dela né traz um traço em comum aqui com as cervejas sem glúten que eu já bebi né um aroma aqui de panificação uma casquinha de pão mas não tão torrada mas um pouquinho de mel também né alguma coisa um pouco de mel um mel até um mel mais de laranjeira mesmo né aquele mel comum né aquele mel mais mais docinho assim mesmo né aquele mel comum assim que a gente que a gente tanto experimenta tô especialista em mel porque há pouco tempo atrás chegou um potinho de mel de flor de cajueira aqui em casa e eu achava que isso era bobeira mas realmente o mel de flor de cajueiro é diferente do mel de flor de laranjeira tá vamos a melhor parte né saúde a minha percepção no final de semana se mantém aqui lógico que eu bebi ela muito mais gelada do que eu tô bebendo agora mas a cerveja bem honesta não apresentou nenhum aflavo não apresentou nenhum defeito aqui cerveja bem honestinha um pouquinho mais aguada do que as cervejas que a gente tanto ama tanto gosta né tanto aprecia aí né não teve nenhum traço de lúpulo aqui no aroma no sabor também não não veio nada muito lúpulado aqui cerveja com amargor baixíssimo quase nada de amargor uma boa carbonatação apesar de não tá subindo perlagem aqui apesar dela da ausência da espuma a carbonatação é bem bem presente a efervescência né aquelas aquelas pontadinhas na língua aqui de efervescência é bem presente tá isso sem falar né no início falei que ela tinha uma aparência de ser uma cerveja um pouco mais aguadinha e realmente a cerveja é extremamente leve extremamente leve ela tem um corpo extremamente leve sempre falo a galera da cerveja sem glúten tá mais bem servida do que a galera da cerveja sem álcool bom mas escreve aí pra mim nos comentários vocês aí aderiram essa moda de cerveja low carb de vez em quando quando durante a semana aquela malhação se os cards não foram exibidos durante o vídeo vou jogar aqui Michael Lobby low carb da Noi e alguma outra low carb playlist aí de cervejas inclusivas pra você dar uma maratonada nesse tipo de vídeo que de vez em quando eu trago aqui pra vocês tá bom repense cerveja beba menos e beba melhor se beber não dirija a subida do morro é diferente